Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a Em Busca do Topo do Nether E hoje nós estamos aqui no segundo episódio, cara, dessa série maravilhosa Que o nosso objetivo é construir no Topo do Nether aqui no Minecraft Bedrock E eu não tô mentindo pra vocês, estou aqui realmente no meu Windows 10, numa versão modificada E hoje nós vamos finalmente construir, cara Construir, cara, o Portal do Nether para a gente ir pro Nether E, sério, eu mostrar pra vocês que realmente a gente vai conseguir construir o Topo do Nether Então, bora lá Beleza, no final do último episódio a gente conseguiu essa picareta de diamante aqui Inclusive, se você não viu o último episódio, eu recomendo muito que você o faça Porque, não é porque foi eu que fiz não, mas essa série aqui tá sensacional, cara E agora, vamos aproveitar que a gente já tá aqui na mina e vamos pegar água, né É, isso, Gil, vamos pegar água, não é obsidiana que você precisa não Tá vendo? Eu tô tão animado que eu não sou nem, eu não tô sabendo nem o que eu tô falando, cara Porque isso aqui, nossa senhora, que eu tô doido pra entrar nesse Nether Então, ó, acho que aqui a gente já tem a quantidade suficiente Isso, tá pegando nada de obsidiana que a gente precisa, cara Bora fechar essa água aqui que ela tá mais atrapalhando do que ajudando Isso, maravilha E é, bora jogar alguma coisinha aqui fora, hein Tchau, foi, beleza E vamos lá Pra gente ir pro Nether, a gente vai precisar de cerca de 2 mais 2, 4 com mais 3, 6, 10 obsidianas Então, bora pegar Opa! Opa! Bora pegar isso aqui pra gente fazer esse portal com velocidade 5 da dança do Creon Time Lapse, KB Beleza, já pegamos aqui 12 obsidianas E já, ó, bora pegar esse, essa fornalita aqui no Choras Colocar um pouquinho de Carvonas E vamos precisar de minério de ouro Por que minério de ouro, galera? Porque como a gente vai pro Nether, a gente tá bem frágil, assim A gente tá full, full iron, né? Mas, ainda assim, é bem frágil pro Nether Eu tô com medo de que assim que a gente pisa no Nether A gente tome, sabe, aquela frechada ali do piglet E a gente morrer Então, bora fazer aqui, pelo menos um capacete de ouro Pra gente não ter problema, pelo menos, com o piglet E... voilá Vamos pegar o nosso capacetezinho aqui Vamos trocar pelo capacete que a gente tá usando E agora, olha só Já tamo com um visualzinho novo aqui Só que, como sempre, né? Começo do jogo, a gente não tem onde armazenar os itens, né? Então tá essa bagunça aqui. Vida instantânea útil. Vamos ver o que a gente consegue ficar livre aqui. Tá, já que essa picareta tá quase no fim, bora jogá-la fora. Pegar você e agora você. Que o resto eu acho que eu não vou precisar mais, não. Pera aí, vamos tirar aqui. Você, você e beleza. Maravilha, já pegamos tudo que a gente precisa. Mas agora, cara, antes de a gente ir pro Nether, a gente vai precisar de um barco. Aí você deve tá assim. Dilpa, que que você vai usar um barco no Nether, cara? Pois é, galera. Só, só observa. Só observa que vocês vão ver pra que que a gente vai usar um barco no Nether. Imagina, cara, a gente tá passando aqui, de repente, toma flechada, a cara lava e perde tudo. Eu ia ficar muito triste se isso acontecesse. Nossa Senhora, eu ia ficar muito triste porque foi uma dificuldade conseguir esse diamante que eu tô com ele. Aí, finalmente, a luz do dia. Olha, a gente tava ali do lado daquela vila do começo do episódio desde... Na verdade, o tempo inteiro. E aqui, cara, é o seguinte. Já tem madeira ali do nosso lado. Então, bora pegar a madeirinha ali, fazer nosso barco e, finalmente, criar o portal do Nether que vai dar início à nossa aventura. Contar uma coisa aqui rapidinho pra vocês, cara. Eu tava aqui gravando de boa, suave. Aí, de repente, as luzes do meu quarto aqui, ela apaga. Aí, eu sou assim, o seguinte, o que tá acontecendo? Aí, do nada, minha mãe falou com a outra Alexa pra desligar minhas luzes, cara. Eu fui trollado pela minha própria mãe. Tá, maravilha. Vamos roubar essa casinha aqui do Aldeão. Porque, né, quem... Vamos... Tem que roubar, né? Dá licencinha aqui. Essa decoração que você fez. Aldeãozito é horrorosa. Vamos pegar aqui e fazer um baúzito duplo. Ai, finalmente. Vamos limpar o inventário desses itens inúteis que a gente não vai precisar agora. E, bom, vamos fazer aqui nossa pá. Agora, nosso barquito. E maravilha. Estamos com o nosso barco. Estamos com tudo pronto pra ir pro Nether. Então, bora pegar essa obsidiana que a gente tem aqui em mãos. Pegar esses packs de pedregulho que a gente pode precisar também lá no Nether. E aqui, ó. A pederneira, cara. A pederneira pra gente ativar o nosso portal. Tá, vamos fazer o nosso portal aqui desse lado de cá, ó. Nessa cavernite aqui. Que eu acho que vai ficar até bonito. Depois a gente pode fazer de um coração bacana e tal. Apesar que a gente vai passar mais tempo no Nether do que aqui. Então, aqui eu acho que é o espaço perfeito pra gente fazer o nosso portal. Só mais duas. E... Shazam! Nossa Senhora, cara! Eu não sei se vocês estão animados assim como eu, ansiosos assim como eu. Mas vocês têm ideia que quando a gente entrar nesse portal, a gente vai pro Nether. E quando a gente subir, a gente vai pro topo do Nether. Se você tá gostando dessa série, assim como eu. Nossa Senhora, eu tô gostando. O que que é isso? Eu tô todo maluco aqui. Deixa o like nesse vídeo, porque eu tô muito animado. E eu só vou continuar essa série se vocês estiverem tão animados e curtindo comigo esse rolê aqui. Beleza? E lembrem, pra ter um Dino Tamil, só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas. E chega de blá, blá, blá. Bora pegar essa peneiririta. Pera aí, deixa eu pegar esse bloco aqui. Ah, que lindo esse bloco! Ah, menino! Vamos entrar nesse negócio aqui. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Nossa, olha o bug. Olha o bug, olha o bug. Que nem isso, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Ué. Agora... Ah... Você... Né? Não fez nem lógica, mas é tranquilo, né? Não vamos ficar discutindo com a Mojang. Vai que depois ela faz um negócio aí. Ô, Dio. O que você tá fazendo, menino? Vai que ela faz um negócio aí. Que depois a gente não consegue mais construir no topo do Nether. Então, galera, é o seguinte. Agora que a gente chegou aqui no Nether, nós vamos quebrar esse portal aqui de baixo. Vamos pegar essa subsidiana. Porque depois que a gente atravessar o portal, atravessar, na verdade, a Bedrock, não vai ter como voltar. Então, a gente vai ter que construir o portal do Nether lá em cima pra gente poder sincronizar com aquele outro portal que a gente criou. E a última subsidiana... Vai, 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 vai. Quebra. Quebra, minha filha. Ah, beleza. Maravilha. Pegamos todos, então, aqui as 16 subsidianas. E agora a gente tem que encontrar um modo, cara, de subir até o topo. Até a gente conseguir ver a Bedrock. Vamos fazer a escadinha aqui, tomara que não tenha nenhuma lava. Apesar que aqui no Nether é esse negócio, né? Esse negócio aqui de ficar fazendo escadinha assim no Nether, normalmente, costuma ser uma péssima escolha, né, cara? Daqui a pouco, calava aqui na cabeça, mata a gente aí. Eu quero ver. Quero ver, Dio. Quero ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai lá. Vai lá. Só foi um balado. Peraí, peraí. Aí, galera, quando acontece isso, a gente só dá uma viradinha pro lado assim, ó. E pronto. Calma que ainda falta mais 60 blocos. Muita coisa pode acontecer. Música de suspense, cara. Música de suspense. Agora a gente tá em suspense. Não. Não estamos mais em suspense. E aí, amiguinho? Beleza? Cara, não tem ouro aqui pra te dar, vou. Mas a gente fica sendo amigo aí. Me bate, não. Nossa, eu quase morri do coração. Eu quase morri do coração quando eu caí, cara. Cara, vários amigos meus já aconteceram isso com eles. E aí, do nada, eles caíram e morreram na lava, nadando. E chegamos. Chegamos aqui em cima. Agora, a gente tem que encontrar o ponto certinho, cara. Que é... É tipo esse ponto aqui mesmo, ó. Que é... Ali em cima já tá. Só que eu preciso encontrar um que seja fácil de eu subir e pra fazer o bug, cara. Vamos ver se a gente tem uma sorte melhor aqui. Olha só aqui, ó. Sorte... Sorte boa, hein? Sorte boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Vamos colocar um bloco aqui. E agora chegou a hora da gente... Cara, não acredito, cara. Não acredito, cara. Finalmente, finalmente, finalmente. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos. Mas tem que estar pronto mesmo. Já deu like nesse vídeo? Se não deu like nesse vídeo, cara, ó. Dá like nesse vídeo, hein? Dá like. Eu quero ver essa série quebrar recorde aqui no canal. Ó, vamos lá. Vamos colocar o baraquito aqui. Beleza? E chegamos. Chegamos no top do net, né, cara? Esse bug do baraquito você não conhecia, né? Já vem pimpão. E olha só. Tá na hora da... Tá na hora da verdade. Tá na hora da verdade. Olha só que lindo esse bloco aqui, cara. Olha só que coisa linda. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Não, não, não. Fala sério, cara. Fala sério. Olha só isso aqui, né? Olha só isso aqui. Olha só que lindo. Tá. Beleza. Não vai spawnar nenhum mob até a gente. É... Colocar tipo uma espécie de teto e mudar o chão também. Porque não spawna nenhum mob aqui na Bedrock. Só que vamos deixar isso de lado por enquanto. E bora colocar as obsidianas aqui. Fazer um portalzito bonitinho. Um, dois, três, quatro. Vamos puxar aqui pra cá. Olha meu Deus do céu. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse portal tem que ser bonitinho. Vamos acender. E se tudo der certo, a gente vai voltar pra nossa base, hein? Mesmo se não voltar pra nossa base, cara, eu não tô nem aí. Eu vou lá, pego os itens, mudo a base do lugar. Mas vamos ver se vai funcionar 100%. Vamos entrar nesse portalzinho aqui e... É, galera. É. A gente não veio parar. Eu nem sei onde é que a gente veio parar. Onde é que a gente veio parar? A gente tá... Nossa, acho que a gente tá bem longe. Porque a gente teve que andar. É, a gente tá do lado de uma outra vila aqui. Mas depois a gente vai lá pegar os nossos itens. Agora, a minha dúvida é... Será que se eu entrar aqui eu vou aparecer lá em cima? Será? Ó, então... Bora entrar aqui e... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, galera. Tá funcionando esse negócio, rapaziada. E agora a gente vai lá pegar os nossos itens pra gente começar a construir a nossa base aqui em cima. Mas esse vídeo vai ficar por aqui, galera. E, cara, eu tô muito animado, assim como vocês, com essa série aqui. E se vocês estão animados mesmo, não se esqueça de compartilhar esse episódio com o seu amigo que joga Minecraft. Se joga Java, esfrega. Agora a gente consegue construir também. A gente, assim, o Dio consegue construir. Mas esfrega a cara dele. E joga Bedrock melhor ainda, cara. Comemora junto aí. Champa jogar, champa ver o vídeo. Liga pra ele e fala assim... Eu sei que tá com Covid, eu não posso ir na sua casa ver o vídeo com você. Bora ficar aqui no telefone e ver o vídeo em conjunto, cara. Pra gente rachar os bicos juntos. Olha só. E lembrem, todo dia eu tô aqui no canal, às 9 horas da manhã, focado no nosso objetivo de construir a maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. E algum dia, o meu sonho, do YouTube. Então, vem fazer parte dessa comunidade. Se inscreve aqui. E bora fazer esse negócio acontecer junto, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Se cuidem. Te vejo amanhã. E tchau! Sete coisas que o Bedrock é muito melhor que o Java. Calma, antes de você me xingar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda no meu canal. E o meu nome é Gil e eu faço conteúdos de Minecraft Bedrock. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade, porque nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube. E eu quero você, você aqui.